Para fazer a primeira ideia é muito fácil. Corte uma banana em rodelas. Descasque uma tangerina. Depois fatie um kiwi maduro. Agora, veja como é fácil montar o desenho. Já para a segunda ideia, basta você cortar algumas uvas verdes ao meio. E separar algumas roxas. Use a referência para montar o desenho. Seu filho vai amar! Já para a terceira dica, descasque um abacaxi. E aproveite as mesmas frutas para completar a decoração. Viu como é simples? Já está pronto o leãozinho! Gostou? Então não se esqueça de compartilhar e se liga nessa dica da liberdade! Para receber mais novidades da Havan, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Tchau! 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 Tchau!